Música Molha colchão, molha lençol Eles vão morar tudo no conjunto de prédios Lá no meio do mato, do outro lado da cidade Vão construir uma avenida agora Veja como Deus escreve certo por linhas tortas Lá no meio do mundo daquilo Eu costumava estar aqui na beira da Maruca Eu ia pegar um cirico, um aratouco Uma coisa ou outra, vivia E naquele meio do mundo a gente não arruma um real com ninguém Quando vir um tubarão a gente vai tirar a chapa Vai botar pra ele a chapa Vamos ligeiro demais É porque a gente tem dentes e vai se dentes Música Cenoura Cenoura? Não é cenoura não Tomado Vai ver Você tem? Esse café? A unha se dá errado eu sei Olha o nosso Olha o nosso A perfeita é cacauã, esse é cruel, ué Passa em casamento, 15 anos, formatura Com efeito ele fica muito bom, entendeu? Essa nossa compra é mais cara A gente tá trabalhando Bota a mão no queixo, tá ligado? Olha lá pra cidade Isso, dá um tempo aí, dá um tempo aí Fica um tempo assim Estou aqui na Avenida Brasília Formosa No bairro de Brasília Temosa E só falta que dá dinheiro Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla Verde é esperança Verde Não acredito Ninguém Não acredito Ninguém Não acredito Na cara e minha roupa Era em convoscar Na roupa Eu mereço essas horas que me roubar Por isso Dizem que sou louca Fica a mão, falou Ficou muito mal, curadão Ficou muito mal, curadão Ficou muito mal, curadão Ficou ou não vem com certeza no final da época da gente Tu não fosse domingo, tu não fosse segunda É toda ilusão